Das facenhas de valor desesperado que lá se fizeram pelos chefes das Casas Nobres e seus guerreiros, e não menos por Tuor, muito está contado na Queda de Gondolin, da Batalha de Excellion da Fonte com Gothmog, Senhor de Balrogs, na Praça Mesma do Rei, onde um matou ao outro, e da defesa da Torre de Turgon pelo povo de sua casa até que a torre foi derrubada, e Magna foi sua queda e a queda de Turgon em sua ruína. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de contar a história do mais terrível Demônio de Melkor, já dá o like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o Rogério Freitas, Lucas Van, William e Lucas Pedro. Tolkien nunca deixou um significado exato para o nome Gothmog. Baseado em etimologias e outros trechos publicados em A História da Terra-média, nós chegamos a três significados possíveis. Aplicador do Horror, Voz de Morgoth ou Mestre Negro. Gothmog era o Senhor dos Balrogs, sobre os quais falamos tudo lá no TT nº 54. Recebe o título de Alto Capitão de Angband, ou seja, é um dos mais ranqueados servidores de Melkor. Possivelmente estaria no mesmo nível de Sauron na Organização Militar do Senhor Sombrio. No entanto, na carta para Milton Waldman, que inclusive tem um trecho longo dela na nova edição do Silmarillion, Tolkien fala expressamente que Sauron era o principal capitão e serviçal de Morgoth. Existe também uma passagem interessante no Valaquenta, quando Tolkien afirma que, em todos os feitos de Melkor, o Morgoth, sobre Arda, em suas vastas obras e nos enganos de sua astúcia, Sauron tinha parte e só era menos maligno que seu mestre porque por muito tempo serviu a outro e não a si mesmo. Então, realmente parece que, apesar de terem patentes do mesmo nível, Sauron ainda pode ser considerado num nível acima. Mas isso não significa que Gothmog não fosse extremamente poderoso. Ele era o líder dos mais terríveis seguidores de Morgoth. A primeira vez que os Elfos encontraram Gothmog foi na Dagor no Ingiliath, a Batalha Sob as Estrelas. Já contamos tudo em detalhes sobre essa batalha lá no TT número 287. Não deixem de conferir lá. Naquela ocasião, Fëanor tinha se adiantado com alguns poucos companheiros e lutava em enorme ira. Assim foi que se pôs muito adiante da vanguarda de sua hoste. E vendo isso, os servos de Morgoth pararam de fugir, e saíram de Angband Balrogs para ajudá-los. Ali, nos confins de Dor da Edeloth, a terra de Morgoth, Fëanor foi cercado com poucos amigos à sua volta. Longamente seguiu lutando e sem desanimar, embora ficasse envolto em fogo, machucado com muitas feridas. Mas ao final foi golpeado e lançado ao chão por Gothmog, Senhor dos Balrogs, a quem Ecthelion depois matou em Gondolin. Ali teria perecido, não tivessem seus filhos naquele momento vindo em seu auxílio, e os Balrogs o deixaram e partiram para Angband. Fëanor foi então o primeiro grande Noldor a ser morto por Gothmog, mas não foi o último. O Senhor dos Balrogs então não deu as caras por alguns séculos. A próxima aparição de Gothmog foi na Nirnaeth Arnoedjad, a Batalha das Lágrimas Inumeráveis, sobre a qual ainda vai ter um vídeo próprio aqui no TT. Nessa ocasião, Gothmog trouxe um grande exército. Mas nessa hora, na Batalha a Oeste, Fingon e Turgon estavam sob o assédio de uma maré de inimigos maior do que toda a força que lhes restava. Gothmog, Senhor de Balrogs, Alto Capitão de Angband, havia chegado, e ele cravou uma cunha escura entre as hostes élficas, cercando o Rei Fingon e jogando de lado Turgon e Húrin na direção do Pântano de Serer. Então se voltou contra Fingon. Aquele foi embate duro. Por fim, sozinho estava Fingon com sua guarda morta em volta dele, e lutou com Gothmog até que outro Balrog veio por detrás e lançou uma correia de fogo à sua volta. Então Gothmog o golpeou com seu machado negro, e uma chama branca saltou do elmo de Fingon quando foi rachado. Assim tombou o Alto Rei dos Noldor, e o abateram na poeira com suas massas, e sua bandeira azul e prateada pisotearam na poça de seu sangue. Matando Fingon, Gothmog tinha agora em seu currículo de mortes dois Alto Reis dos Noldor. Na Nirnaeth, Gothmog tinha uma guarda pessoal composta de Trolls. Nessa batalha, Húrin resistiu sozinho com seu machado de duas mãos, com o qual matou muitos Trolls de Gothmog. Depois foi pego vivo por ordem de Morgoth. Gothmog o atou e arrastou para Angband com zombaria. O Senhor dos Balrogs lutaria novamente na ofensiva contra Gondolin, que resultaria na destruição da Cidade Oculta. No Silmarillion publicado, é dito apenas que Gothmog e Ecthelion da Fonte mataram-se um ao outro. O texto faz referência ao conto A Queda de Gondolin, ou seja, aquele lá do Livro dos Contos Perdidos, publicado em A História da Terra-média, e que também foi publicado como o conto original no livro A Queda de Gondolin. Esse conto é a narrativa mais completa de Tolkien sobre a destruição de Gondolin. O problema é que houve muitos outros textos posteriores que mudaram muitas coisas, e a própria mitologia de Tolkien também mudou. No entanto, apesar de não ser um texto propriamente canônico, aquelas partes que não entram em conflito com os escritos posteriores podem muito bem ser aproveitadas. Por exemplo, lá no conto original está dito que Gothmog, senhor de Balrogs, capitão das hostes de Melkor, pôs-se a pensar e reuniu todas as suas criaturas de ferro que podiam se enrolar em torno e acima de todos os obstáculos diante delas. Ora, nós sabemos que Melkor é a forma primitiva do nome de Melkor, com R no final. E outra, essas criaturas de ferro não permaneceram no legendário de Tolkien. Portanto, essa parte não deve ser considerada. Mas o que pode ser aproveitado desse trecho é que Gothmog de fato agiu como capitão das hostes de Morgoth. É assim que devemos ir interpretando esses textos mais antigos. Uma parte que pode ser perfeitamente aproveitada é quando Tuor é derrubado por Gothmog e Excelion intervém. Tuor estava sufocado pelo calor e, ao ser derrubado pelo próprio senhor dos Balrogs, é salvo por Excelion, cujo rosto tinha a palidez do aço cinzento e cujo braço de escudo pendia inerte ao lado do corpo. Com Tuor caído, Excelion colocou-se acima dele e peitou Gothmog, mas não conseguiu matá-lo, pois recebeu um ferimento no braço da espada e a arma caiu. Então saltou Excelion, senhor da fonte, mais belo dos Nodoli, contra Gothmog na hora em que esse erguia seu açoite. E seu elmo, que tinha uma ponta, ele o cravou naquele peito maligno e trançou suas pernas em volta das coxas de seu inimigo. E o Balrog urrou e caiu para a frente, mas aqueles dois tombaram no lago da fonte do rei, que era muito profundo. Lá encontrou aquela criatura o seu fim e Excelion, com o peso do aço, ficou nas profundezas. E assim pereceu o senhor da fonte, depois daquela ígnea batalha nas águas frias. As hostes de Morgoth hesitaram diante da queda de seu marechal, o que deu espaço para que o exército da casa do rei viesse e matasse muitos balrogs. Gothmog foi morto, portanto, no ano 510 da Primeira Era, o mesmo ano em que está registrada a queda de Gondolin. Nas suas primeiras versões, Gothmog teve outros nomes, Kalimbo, Kosomoth ou Kosmoko. Além disso, ele era filho de Melko com a ogra Ulbandi. Esse Kalimbo era descrito como selvagem, não civilizado, bárbaro, gigante, monstro, troll. Já na lista de personagens de um apêndice do conto A Queda de Gondolin, Gothmog é descrito como filho de Morgoth e da ogra Fluithuin. Só que depois, Tolkien eliminou do legendário essa história dos Valar terem filhos. Na Balada dos Filhos de Húrin, publicada no volume 3 de A História da Terra-média, aparece um tal Lungorthin, Senhor de Balrogs. Não se sabe se era um outro nome para Gothmog ou se seria um outro Senhor de Balrogs qualquer. Essa última opção é a mais provável de acordo com Christopher Tolkien. Música Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos a importância de Gothmog, o Senhor dos Balrogs, suas participações nas Guerras de Beleriand e os senhores Noldorin que foram mortos por ele. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que têm ajudado a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a nossa revolução. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem não curtiu ainda, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Clica no sininho e não perca mais nada. Curtam nossos fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. E também está aqui embaixo o link para você poder assinar a Amazon Prime. Faça pelo link do TT que está aqui na descrição. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!